E aí gente, tudo bem? Pra quem viu no meu canal, alguns dias eu postei um vídeo sobre a minha entrevista com a Aria Gamer e hoje eu vim gravar ela pra vocês. E eu vou gravar aqui com o meu microfone pertinho pra vocês poderem ver o meu vídeo direitinho, porque o áudio fica meio zoado se ele tá longo. A primeira coisa que a galera me falou foi muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo com a Aria Gamer, nós ficamos muito felizes com essa oportunidade e esperamos também que seja mais uma forma de outra pessoa conhecer seu canal e daquelas que já conhecem saber um pouco mais sobre você. Eu é que agradeço aos rapazes da Aria Gamer, muito obrigada pelo convite pra fazer essa entrevista, eu fico muito feliz com essa oportunidade também. Ok, a primeira pergunta que eles me mandaram foi, você pensa em algum dia se tornara como uma competidora profissional de J2? Bom, eu já quis, já sonhei muito em fazer parte dessa da competitiva, hoje eu não quero mais. Eu já tive a oportunidade de participar de um time, eu continuo nesse time, mas numa posição diferente, agora eu estou como manager dessa equipe. Eu quis sair do time porque eu gostaria de focar realmente nas minhas lives e fazer os vídeos do YouTube, eu não tava tendo como por causa dos treinos e dos campeonatos, então eu resolvi me retirar dessa cena. Mas eu acho muito interessante essa da competitiva de Dota, e já quis muito ser uma profissional, realmente hoje em dia eu não tenho mais esse sonho. A segunda pergunta é, você já participou de algum campeonato de games? Se sim, qual? Bom, já participei com o meu time de Dota 2 de três campeonatos, o primeiro foi o Connect League, o segundo foi o We Are Dota pela We Are Esports, e o terceiro foi o Ledota Winter League. Você investe bastante nos equipamentos para live streaming e vídeos para o seu canal? Olha, acho que mais ou menos, porque eu comecei a investir com a visão dos games, o meu notebook é um Avel, ele é bem poderoso, são computadores focados em games, para que você possa rodar games em alta definição, sem problema de processamento ou lag, então esse foi um investimento que eu fiz para a questão de games, só que na época que eu comprei o notebook eu não tinha nem ideia de que eu ia começar a fazer streams ou vídeos, então a visão inicial foi para os games. O meu mouse também, ele veio junto com o computador, meio que com um brinde, eu tive um desconto bem grande nele, ele é um mouse bem bom, tadinhas. E o meu headset da nave, que foi um presente para mim mesma de Natal do ano passado, que eu comprei porque o meu headset antigo ele era bem simplesinho, e eu comecei a fazer as lives com ele, só que ele acabou perdendo a espuminha que vinha para encostar na orelha, e ele foi começando a me machucar, e aí eu resolvi investir em comprar um headset gamer e com uma qualidade de som melhor, também porque eu já tinha começado nas lives, mas eu queria alguma coisa que tivesse uma boa transmissão para as pessoas me ouvirem e uma qualidade de áudio legal para eu escutar. Então, esse aqui foi um belo presente, ele é um xodózinho meu, eu sempre vou amá-lo, ele é extremamente confortável. Então, para mim, esse aqui foi um investimento bem grande. Agora, a câmera que eu utilizo, ela é uma Logitech C920, quem me ajudou a comprar essa câmera foram os meus seguidores, eu pedi a eles assim, ó, galera, eu estou querendo comprar uma câmera legal para poder fazer os streams de uma qualidade melhor, porque antes eu usava a minha webcam do computador e ela era bem ruizinha, webcam de notebook. E essa aqui eu consegui adquirir graças aos meus fãs, eu agradeço eternamente, não aos meus fãs, aos meus seguidores, que quiseram, se disporam a me ajudar a comprar essa câmera, vou ser sempre agradecido a eles, né? E ela é perfeita, essa eu acho que foi o estágio do meu investimento em live streams e vídeos, porque eu gravo todos os meus vídeos com ela e as minhas streams, obviamente, são com ela também. E melhorou 100% a qualidade dos streams e dos vídeos por causa da câmera. E futuramente também eu espero poder adquirir, aos poucos, né, eu penso em comprar por peça, montar um computador de mesa, um desktop que tenha um processamento, memória e qualidade visual melhor para fazer os streams também. Realmente montar, fazer um setup focado para os streams e, consequentemente, melhor para jogar e etc. Mas isso vem com o tempo, porque atualmente eu não consigo focar nesse tipo de coisa por causa de outros planos que eu tenho. A quarta pergunta é, com quantos anos começou a fazer live stream e de qual jogo? Eu comecei a fazer live stream ano passado, em agosto, inclusive esse ano faz, esse mês, né, faz um ano que eu tenho meu canal, e foi de Dota, eu comecei a fazer live stream de Dota, eu não pensava em fazer streams, apesar de alguns amigos meus terem falado há muitos meses antes de eu começar a fazer stream de que eu devia, porque, ah, ia ser muito legal te ver jogando, te ver fazendo stream, e eu pensava, não, o que é que eu tô jogando? Tem muita gente melhor que eu ir fazendo stream, eu sou ruim, enfim, eu ainda penso isso, eu ainda penso que eu não tenho um conteúdo educativo para transmitir, mas eu gosto muito de alcançar o público da forma como eu alcanço, tenho um stream de entretenimento, e realmente depois que eu comecei a fazer, eu me apaixonei por fazer, e eu vi que eu tava tendo uma resposta positiva, de que realmente tava uma galera querendo me assistir, e eu fiquei muito feliz, muito deslojada com tudo que tem acontecido nesse último ano, e espero continuarem por muitos anos fazendo isso. A quinta pergunta é, no momento, qual o seu recado para um iniciante que vai começar a fazer live streaming e vídeos no YouTube? Meu principal conselho é, seja você, seja quem você é. Quando você quer alcançar um determinado público e fazer o que você gosta, você tem que ser você mesmo, porque com o tempo você vai acabar cansando de usar uma máscara, cansando de falar daquele jeito, só para fazer os vídeos, só para fazer os streams, ainda mais quando é um negócio ao vivo, como o broadcasting, as pessoas querem saber quem você é, as pessoas não querem ver você interpretando o personagem, a não ser que esse realmente seja subjetivo, é criar um personagem para isso, e aí você vai ser conhecido pelo seu personagem, não pela pessoa que você é. Eu, desde o começo, quis apresentar quem era a Daphne, então, eu me visto nas lives e nos vídeos como eu me visto normalmente, eu não toco a roupa para botar uma roupa bonita para fazer as lives ou para fazer os vídeos, eu uso a maquiagem que eu usaria para sair, para trabalhar, para... Enfim, eu não crio uma outra coisa, uma pessoa que eu não sou para fazer esse tipo de coisa, porque eu realmente acho interessante que as pessoas vejam que eu sou quem eu sou, independente de tudo. Então, o meu maior conselho para quem quer fazer streams, para quem quer fazer vídeos, para quem quer ser conhecido como pessoa, é ser quem você é, não importa o quê. A sexta pergunta é, se apresente para os nossos leitores, de uma forma mais pessoal, quem é Daphne Binder, ou seja, quem é você fora do dopa? Isso é uma coisa muito difícil para mim, porque é muito abstrato me apresentar, assim, falar sobre tudo que eu sou. Eu acho que as pessoas não veem desse tipo de coisa, a culpa mesmo, elas vão me conhecendo, mas quem está nas minhas lives, elas já sabem muito como eu sou, assim. Eu falo muito palavrão, eu sou escandalosa, eu berro, eu sou assim com meus amigos, eu sou assim nas lives e nos vídeos, e eu nunca vou mudar isso. Então, eu acho muito divertido ser assim. Eu gosto de K-pop, eu gosto de cultura pop oriental desde pequena, eu gosto de anime, eu assisto muitos animes, eu tenho uma lista enorme de animes e mangás que eu leio. Eu gosto de maquiagem desde muito pequena, eu sempre gostei de coisas relacionadas à moda, a beleza, a estética, e eu sou maquiadora profissional. Eu me formei recentemente com um curso, isso é uma coisa que eu quero me aperfeiçoar mais e mais a cada ano, e eu quero fazer disso uma profissão fixa. Eu sou muito protetora com os meus amigos, eu tenho muito ciuma dos meus amigos. Eu não sou ciumenta com o namorado, eu nunca fui. Eu tenho muita confiança na pessoa com quem eu tenho um relacionamento, mas com os meus amigos eu sempre fui muito protetora e muito ciumenta. Eu gosto de ser meio que mãe dos meus amigos, de cuidar deles. Eu não sou uma pessoa baladeira, apesar de eu trabalhar, mandar uma embalada de vez em quando, eu sou uma pessoa bem sossegada, gosto de ficar em casa, eu sou muito preguiçosa. E um dos meus programas favoritos é realmente ir pra casa de alguém e ficar lá na casa daquela pessoa, fazendo outras coisas com meus amigos, principalmente quando a gente tá em bando. É sempre muito mais divertido, mas eu não sou muito de festa, de agito. Acho que a fase foi curta e já passou. Em questão de música, eu tive muitas fases na minha vida, mas até hoje eu gosto de qualquer tipo de música. Eu só não ouço pagode e sertanejo, que realmente foi uma coisa que não sentou comigo. Mas eu sou uma enciclopédia de músicas dos anos 80, graças à minha mãe. Eu gosto muito de rock and roll, de qualquer estilo. Só não gosto de coisa muito pesada. Gosto de funk, gosto de música brega, sei lá. Eu não tenho preconceito com música, eu sempre sou o papo a toda obra. E eu também sou uma pessoa que não tenho estilo definido. Uma hora vocês podem me ver vestida bem socialmente, eu ver assim ao vivo. Bem social, ou bem desarrumada, ou meio girly, ou outro dia bem tomboy. Eu não sei. Eu gosto dessa liberdade de poder usar o que eu quero, a hora que eu quero, e não ter o estilo definido. Por isso que as pessoas nem já perguntam, ué, mas não tava todo de preto ontem? Hoje tu tá todo de menininho, não sei o que. Eu falo, cara, eu não tenho estilo definido. Eu só uso o que me dá a pena. E a oitava pergunta é, por que eu não me sostine nos live streamings e no canal do YouTube? Na verdade, eu não uso o meu nick Sostine nem no YouTube nem no Twitch. O Sostine é um nick que eu inventei quando eu comecei a jogar Real Pals, que é um MMA coreano que comecei a jogar em 2011. Eu joguei esse jogo no servidor oficial por dois anos, até que o servidor brasileiro faliu. E passei muito tempo jogando em servidores private, que são não oficiais, depois que o servidor caiu junto com os meus amigos que jogavam comigo na época. E eu inventei esse nome, assim, brincando. Porque é engraçado, até. Eu queria um nome, porque eu queria ser, eu de uma classe específica já no jogo, eu queria ser assassina. Que era uma classe da raça azura, que era a raça das trevas no game. E eu sempre escolhi, eu sempre escolhi classes, assim, nesse estilo que é personagens do O'Blade, geralmente de alguma raça trevosa, assim. Eu queria alguma coisa que me lembrasse agilidade, mistério. E eu relacionei muito o nome com uma cobra, que é um ataque rápido, venenoso e sai, assim. Eu sei que é um idiota, mas foi o que eu tava pensando na época e sentou muito. Depois que eu fui brincando com as letras até formar o nome, eu gostei. E eu vi que tinha um apelido que era Soshi, até porque meus amigos até hoje me chamam de Soshi. Então eu manti esse nick em todos os games que eu joguei desde então. E é parte de mim. Eu sou Soshi, sempre serei Soshi. Só que nas minhas redes sociais eu sou conhecida como quem eu sou. Daphne Binder, tudo leva meu nome. Meu nick é realmente dentro do jogo. E pra finalizar, meus amigos me mandaram duas perguntinhas. Meu amigo Gabriel me mandou a seguinte pergunta, que é... Se você fosse streamar alguma coisa que nunca jogou, o que seria? Bom, eu não sou console gamer. Eu joguei muito pouco videogame de console na minha vida. Tudo que eu joguei basicamente foi no PC. Mas se eu fosse streamar alguma coisa que eu nunca joguei, acho que seria algum jogo de terror no console. Assim, acho que, sei lá, Silent Hill, eu acho. Porque eu realmente, eu nunca joguei um jogo de terror em console. Eu joguei só um capítulo de Layers of Fear, me cagando de medo. E o demo do novo Resident Evil que vai sair ano que vem, eu acho. Mas eu nunca joguei nenhum jogo de terror, assim, tipo, inteiro. Então, eu acho que se eu fosse streamar alguma coisa que eu nunca tomei, eu gostaria que fosse um jogo de console e um jogo de terror. Provavelmente, Silent Hill. E a minha amiga Sté, Stephanie, me mandou a seguinte pergunta. Quais são as maiores dificuldades na tua vida como streamer? Eu enfrentei duas grandes dificuldades, assim, desde que eu comecei a jogar. Que foi fazer a minha família compreender que isso era uma coisa que eu gostava. E ainda acontece isso. Eu tenho que... Não é que eu tenho que, mas é que eu gosto de demonstrar pra minha família de que isso realmente tá dando resultado pra mim. E que tá me ajudando bastante, que eu realmente gosto de fazer isso, porque... É... Isso é visto muito como um hobby. Eu até acabei pulando uma pergunta sobre isso, eu vi agora, que era a sétima pergunta que o pessoal da Era Game me mandou. Sua família apoia caso eu vire uma carreira profissional como jogador de J2? Não, minha família não apoia. E eu não sei se um dia eles irão apoiar, realmente, se surgisse a oportunidade. Porque eles são... Eu não culpo eles. Eu realmente não culpo, porque eles têm uma outra cabeça. Eles são de outro tempo. E eles realmente pensam que eu deveria estar perseguindo outras coisas na minha vida, como uma faculdade. Uma formação profissional mais tradicional. E, realmente, eu não me vejo fazendo nada desse tipo no futuro. Eu tenho uma outra visão das coisas que eu gosto. E eu... Procuro sempre mostrar os resultados do que eu tô fazendo pra minha família. Mesmo que eles... Eu saiba que eles nunca vão compreender isso de fato. Mas... Eu não vou deixar de fazer o que eu faço por causa disso. Muito pelo contrário, isso só me incentiva a fazer mais e melhor. E a segunda grande dificuldade que eu comecei a perceber com o tempo, fazendo streams e fazendo vídeos. É ser uma mulher nesse tipo de situação. É inevitável que vão existir caras e até meninas que critiquem alguém como eu. Porque eu tenho um MMR baixo no Dota. E eu sou uma menina fazendo streams. E eu já fui criticada por usar maquiagem. Por usar as roupas que eu uso. Embora eu não tenha nada demais com as minhas roupas. E nem com a minha maquiagem. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu uso maquiagem porque eu gosto. Não porque eu quero agradar alguém. E eu uso as roupas que eu gosto porque elas são confortáveis. E porque elas fazem... Elas são as minhas roupas. Eu não mudo o que eu uso pra fazer as lives e os vídeos. Como eu disse. Eu sou assim naturalmente e eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa das lives ou por causa dos vídeos. Eu vou sempre ser a pessoa que eu sou. Já recebi muita crítica de homens dizendo que eu era ruim. Dizendo que eu só queria parecer. E coisas desse gênero. Mas com o tempo eu acho que eu vou me acostumar mais com isso. E aprender a não dar bola. Pra esse tipo de pessoa. Porque eles não me conhecem. Eles só estão ali porque eles querem criticar. E mesmo sem conhecer eles. Eles não poupam palavras pra falar mal de alguém que tá fazendo isso. Mesmo sem ter visto realmente o que que eu faço. Ou o que que eu quero transmitir pras pessoas. Então essas suas maiores dificuldades são preconceito. Com relação a ser uma mulher nesse cenário. E a minha família não dá apoio. Mas acredito que realmente com o tempo. Quando as coisas forem realmente crescendo. Isso vai ficar cada vez mais claro pra minha família. Eles vão realmente se acostumar de que não. Isso é uma coisa que ela faz e que ela gosta. E que tá dando certo. E o preconceito sempre vai existir. Mas realmente é uma questão de eu aprender a lidar com isso de outra forma. Conforme eu for amadurecendo as minhas atitudes com relação a isso. Eu vou aprender a ignorar realmente. E isso vai passando conforme o tempo. E agora no final ali. Areguei meu vídeo de recado. Que é muito obrigada de verdade pelo seu tempo seguido a nós. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu amei. Amei. Amei fazer essa entrevista. E agora deixamos espaço pra você mandar um recado aos fãs. E pra aqueles que estão começando a jogar Dota 2. E começando a fazer um canal. E falar um pouco sobre a sua experiência. Pra quem tá começando a jogar Dota. Como eu disse no meu vídeo lá no YouTube sobre 10 dicas pra iniciantes. Sempre pesquise. Porque o Dota é um jogo que ele muda bastante. Então você sempre tem que estar ligado nas mudanças do jogo. Ele é um jogo complicado de se aprender. Ele não é um obra fácil. Principalmente se você tá aprendendo a jogar sozinho. Se você não tem pessoas que já estão no jogo há bastante tempo. Jogando com você. Alguém pra te ensinar. Se você tá sozinho. Realmente o meu maior conselho é você pesquisar. Procurar vídeo. Procurar quem são os jogadores profissionais. E o que eles fazem no jogo. E realmente arrumar uma galera pra jogar com você. Sempre jogar junto com alguém é mais legal. E é mais fácil pra você aprender. E pra quem quer começar o canal. De novo aquele mesmo conselho. Seja quem você é. Não tenha vergonha de mostrar quem você é. Porque se você quer se expor ao público. Você não pode ter medo de mostrar aquilo que você é de verdade. Mas no mais eu acho que é isso mesmo. Pessoal, muito obrigada pra quem assistiu. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Algum comentário. Alguma coisa que vocês queiram falar comigo. Alguma coisa que vocês queiram me transmitir. Deixa um recado lá pra mim no meu Facebook. Na minha página. Facebook.com.br da FriendBinder é minha página. Assim como qualquer outra rede social minha. Twitter. Instagram. Youtube. É só procurar lá por DaphneBilly. Que vocês vão me achar. E obrigada de novo ao pessoal da AleGamer. Por essa oportunidade. Espero que venham muito mais coisas aí junto com vocês. Muito obrigada. Fiquem bem. Até a próxima gente.